Onde eu acordei sorrindo Lembrando o sonho bom que tive contigo Meus lábios voltando o travesseiro Imaginavam você Baby, casa comigo Casa comigo Antes era tão adolescente Você vinha me comendo nas miradas Me escondendo, me seguindo de mansinho Como quem não quer nada E hoje em dia tem medo que me ama Mas não pode se deitar na minha cama Eu entendo que os teus motivos são corretos Mas não quero ter você somente perto Eu quero ter você em mim Como um burro e uma semente como um feto Eu não quero ter você somente perto Eu quero ter você em mim Mas tudo bem Eu acordei feliz Porque sonhei contigo Ainda sinto o sabor daquele mês E não vou respondido Que sonhei velho e casa comigo Casa comigo E não vou me lembrar A CIDADE NO BRASIL